Pessoas lindas de todo o Brasil, sabem para onde eu vou no final de semana? Para onde você vai? Eu vou para a Flip! A festa literária de Paraty! Sabe o que é isso, Cesar? Sim! Isso me parece uma coisa... Do Kingdom Unlimited! Vocês se cadastraram no Kingdom Unlimited para acessar mais de um milhão de livros! E agora o Cabine Literária, representado pelo Danilo, estará na Flip! Para poder curtir esse evento literário maravilhoso! Então estamos muito felizes! Queremos agradecer a Amazon pela oportunidade! Porque eu estava achando que eu não ia para a Flip esse ano, gente! Eu fui no ano passado, é maravilhoso! Então podem contar comigo que vai rolar a cobertura do evento! Vocês podem também acessar o meu Instagram, que é arroba Danilo e ele mesmo! Para ver os stories que eu vou fazer durante o final de semana! Vou chegar lá na sexta, embora só no domingo! E vamos ficar acompanhando, curtindo e prestando atenção nesse evento literário que é muito importante! E que é um dos marcos da literatura e dos eventos de literatura aqui no Brasil! E que o Cabine Literária vai estar participando graças ao Kingdom Unlimited! Que é esse programa da Amazon que permite que você acesse, através dos seus dispositivos, Kindle, vários, 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 muitos, muitos e muitos livros! E isso é uma coisa muito especial, como a gente falou no outro vídeo, Porque permite que você tenha uma liberdade de poder experimentar mais, experienciar literatura! É isso mesmo que a gente quer! É isso que o Danilo vai fazer lá na Flip! E a gente vai acompanhar em todas as redes sociais! Muito obrigado por terem ajudado a gente! E se dado a oportunidade de conhecer novos universos, novos livros! E continue acompanhando o Cabine Literária! Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative os sininhos Para você não perder os novos vídeos, não perder a cobertura da Flip! Não perder nada que a gente só tá aqui! Porque nós amamos livros e esperamos que vocês também! Então, um grande beijo! Curta, comente, compartilhe esse vídeo! E até a próxima!